É dia de spoilers para a próxima atualização e vou apresentar para vocês também a terceira semana de aniversário do Sancti Awakening Servidor Chinês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Neyji, Sancti Awakening e bora lá conferir o que nós teremos de novidades. Começando aí pelo Global já de uma vez, tá? O Global não terá muitas novidades, afinal de contas quase metade dos eventos serão repetidos também. O primeiro que nós posso destacar para vocês é que o banner será do Afrodite Divino, o banner é muito OP inclusive, né? Que vai retornar aí para a gente, quem não teve a oportunidade de pegar vale muito a pena, afinal de contas ele está nos top 3 DPS hoje do game, então vale muito a pena. A próxima informação que já temos aí vazados, né? É que teremos a chegada da Expedição do Santuário. Expedição do Santuário que talvez possa ter essa mecânica que está aqui no servidor chinês de trazer sempre um S aí, rotativo. Vamos ver se vai repetir o Ayora ou se não vai ter. Aí na semana que vem a gente confirma no vídeo de atualização. A próxima aqui também é a Máquina de Cosmo, onde também isso é uma informação que o mais interessante vai ser a Iris, né? Um Cosmo lendário focado em build de Speed e o que a gente coloca também em personagem de Speed. Então, OP demais. E para fechar teremos os eventos repetidos, que é o que? O recrutamento de camarada, segunda semana. Quem não participou essa semana porque só tem duas contas, poderá participar da próxima quarta-feira também. E o Mili, né? Que no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda temos as dúvidas, né? Se vai ser o PVP Mili, PVE ou não, que só dá para a gente confirmar mesmo aí no sábado, ok? É referente ao servidor global. Poderá aparecer algum evento surpresa? Não sei, um gato de flores? Está demorando aí para aparecer um gato de flores, mas não dá para saber se teremos aí algum evento surpresa. Mas, por enquanto, é as informações que eu já obtive dos vazamentos para a próxima atualização, ok? Então vamos agora para o servidor chinês. O servidor chinês temos aqui o banner, né? O banner temático desses personagens aqui, tá certo? Eu acho que é seleção, não cheguei a entrar aqui. Temos mais um evento de login, onde a gente vai receber essas recompensas aqui também. Mais outras premiações, como eu me lembro, qual é o... aquele banner, qual é o evento que está se referindo também. O servidor chinês é ótimo, né? Para essa parte. Ah, temos aqui também a opção de trocar poeira por... como é que se diz? Armadura selecionável, baú de armadura selecionável. Evento muito AP, que vem quase sempre aí em todo aniversário também. Vamos conferir aqui somente o banner. É o banner, é o banner dos desejos. Pode aparecer aí mês que vem, né? Junto com o Alône e tal, um banner bem temático, onde você vai escolher o personagem que você gostaria de invocar. Só que aqui, não tá aparecendo pra mim. Ah não, esse aqui é o banner que o próximo S... Ó, vem o Shura. É o S não selecionável. Você vai pegar algum personagem que você tem aí na... Que você não tem na sua conta, que esteja na pool. E o meu vem o Shura. Caramba, finalmente eu tenho o Shura. Falta só o Saga Sapura aqui também, que aí iria ficar OP. Esse é um banner muito da hora, que tem muito tempo que não veio. E pra quem já tem todos os personagens da pool, você ganha um livro azul grátis. E você nem precisa gastar gemas. É literalmente que você ganha um livro azul grátis. É um banner muito OP. Principalmente pra quem... Não dá tiro no banner, né? Só espera o personagem inédito, tipo eu. Então, é isso. Então, peguei aí um personagem inédito da minha conta do chinês. Nossa, gostei demais. Demais mesmo. Que aqui é a galera que sonha na pool mais rápido, né? O servidor chinês. Aqui é dois meses e eles já estão na pool. Então, beleza. Fechamos aqui. E agora eu não preciso dar mais tiro, né? No banner, tá certo? Então, essa aí é a primeira novidade. A segunda novidade é que teremos aí um novo pavilhão. É. Temos aqui agora um novo disco, né? Que eu acho que não dá pra ouvir ainda. Que tem que fazer as missões do pavilhão da música, né? Então, tá aqui. É um evento muito bom porque dá muita recompensa. Vai pegando várias recompensas aqui também. E por ter lançado aqui no servidor chinês, pode ser replicado no servidor global também. Aqui eu acho que é o Inspecção Santuário. Esse daqui, esse aqui é o Inspecção Santuário. Que eu já trouxe, né? Na primeira semana ou semana passada. Eu não faço aqui no servidor chinês, mas enfim. Aqui eles estão dando gestalt e as recompensas aqui são mais interessantes. E com menos opções, mas mais interessantes. Mas não... As premiações ali não é referência total assim para nós. Outro evento que tem muito tempo que não aparece no chinês é alquimia, né? Onde a gente pode trocar alguns recursos por outros recursos aqui também. O único problema é que gastamos os diamantes. Eu vou aqui trocar então... Olha, essa poeira por... Para esse negócio aqui, a poeira de CR. Interessante, interessante. Que essa aqui a gente consegue farmar a poeira do oitavo sentido. Essa aqui a gente não consegue farmar. Então não é o meu caso. Porque eu já tenho poeira suficiente para fechar CR, SS, todos os S. Mas para quem tem faltando muita peça e consegue farmar um tiquinho lá de poeira de oitavo sentido. O problema é que você gasta diamante para isso também. Mas é um evento que poderá aparecer aí para a gente também. Esse aqui é o banner dos aniversários. Eu acho que vai ter mais uma semana aqui. Parece que tem... Com você empurrar aqui. Isso aqui não está disponível. Dos eventos da primeira semana, eventos da segunda semana, eventos da terceira semana. Que são os que eu vou apresentar hoje. Se vocês não viram dos outros duas semanas, eu vou deixar nos cargos aí também, tá? Então continuando aqui. Essa semana está bem mais fraca que a primeira. Eu diria até que é a segunda. Mas tem o lance do evento da... Como é que fala? Desarmador selecionado. É muito legal. Esse aqui é de login. Se eu não me engano. Login 1. Esse aqui vai ser 3 dias, 5 dias, 7 dias. Ganharemos essas recompensas. Aqui ainda está rolando o evento do desejo, né? Para pegar aí o personagem. Eu não devo pegar. Deve acabar aí em breve também. Mas enfim. Esse aqui que é o top. 3 mil poeiras para você pegar um baú selecionável de alguma lista de personagens. Aqui, pelo menos no servidor chinês, tá? Que não deve refletir aí o servidor global. Esse aqui deve ser classe A e classe B. Então esse aqui, você pode pegar até 4 opções. Esse aqui, mais outras 4 opções. Dessas opções, você só vai pegar uma, né? Que é aquele baú que você vai escolher uma pecinha. E normalmente a gente abre ela quando faltar uma peça, né? Das armaduras. Isso é muito bom para quem está precisando fechar as armaduras. Não é o meu caso. E duvido que eles devem colocar também de serras mais recentes. Igual é o Odeba e o Doku Divino também. Mas é ok. Aqui é o evento do... Para a gente upar lá o... O pavilhão, né? Para a gente fechar aí o pavilhão. Beleza, então... Enfim, não deu para usar ali. Mas é para isso. Temos as missões aqui do... Doceca, mas esse aqui é evento comum, né? Aqui as duas opções são melhores do que o do global mesmo, tá? Esse aqui também é evento comum, mas que apareceu aí. Vamos ver o que a serafina dá. Mas nada demais. Esse aqui eu não lembro se as recompensas são boas. Não sei se essas 30 ali é alguma recompensa interessante. Lá no global eu só pego caixa de... Como é que fala? Caixa de pacote de diamante que vem de 5 a 30, né? Aqui só vem poeira. Nossa, parabéns. Aqui também é missões nada demais. Você só jogar duelos sagrados e tal. Esse aqui é um peitinho para você pegar, se eu não me engano, um desses personagens aqui. Que já tem um bom tempo aí e acabou. Então, como vocês puderam ver, os destaques mesmo da semana é o login diário, que dá algumas recompensas a mais também. E o baú. Também que a terceira semana, ó, deu uma caída brusca referente aos eventos. Lembrando que ainda a gente tem esse daqui, que é o que está valorizando mais a semana no servidor chinês. Que esse aqui dá bastante recompensa. Temos a inspecção do santuário. Ela não está tão ruim assim. Parando para pensar. A inspecção do santuário, na verdade, foi da semana passada. Esse aqui é um evento novo. Esse aqui dá bastante recompensa. Então, não está tão ruim assim. E temos também esse daqui, que eu não gosto por gastar diamante. Se eu não gastasse diamante, seria mais interessante. Então, não está tão ruim, mas não está tão top assim, né? O que salvou mesmo é somente trocar poeira, que a gente está trocando. A gente não está ganhando poeira por baú selecionável. E também um novo pavilhão, beleza? Então, é isso que eu consegui encontrar aqui de novidades. O servidor chinês, tá? Para apresentar para vocês mais os spoilers do Global também. Lembrando que esse é o segundo vídeo de hoje. Se vocês ainda não viram a análise da estreia do Cagarro. Tanto no Jamel, quanto nos duelos galácticos e do Doku Divino também. Eu vou deixar o vídeo nos cards, que é o vídeo anterior a esse. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho